Quando fechei os livros Me desapeguei de tudo E me sentei para me impressionar Ao te ouvir falar Quando tranquei a porta E te busquei no secreto Não quis mais as respostas Só quis te ter por perto Descobri a alegria de te ter De correr pelos campos com você És meu amigo Estás tão perto Descobri a alegria de te ter De correr pelos campos com você És meu amigo Estás tão perto Quando fechei os livros Me desapeguei de tudo E me sentei para me impressionar Ao te ouvir falar Quando tranquei a porta E te busquei no secreto Não quis mais as respostas Só quis te ter por perto Descobri a alegria de te ter De correr pelos campos com você És meu amigo Estás tão perto Descobri a alegria de te ter De correr pelos campos com você És meu amigo Estás tão perto 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 Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Descobri a alegria De te ter De correr pelos campos Com você És meu amigo Estás tão perto Descobri a alegria De te ter De correr pelos campos Com você És meu amigo Estás tão perto És meu amigo Estás tão perto Oh Oh Amém